Hello, primeiro ano! Hello, students da escola interdimensional. E aí, como é que vocês estão? How are you? Fine? Good? Hoje vamos iniciar um novo conteúdo, tá certo? Mas antes, vamos cantar a nossa música. Good morning, good morning, good morning, how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, and you? Good morning, good morning, good morning, how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, and you? Gente, vocês já aprenderam essa música? Espero que vocês tenham aprendido, hein? Hello, primeiro ano is here. E eu acho que eu escutei. I'm present. Hoje nós vamos conhecer um novo assunto. Hoje nós vamos falar sobre toys. Toys. Quem me diz o que é toys? Olha aqui. Toys é o quê? Brinquedos. Então, hoje nós vamos estudar da 26 até a 29. Mas antes, vamos conhecer aqui alguns brinquedinhos que eu trouxe aqui na imagem. Lê comigo. Ted Bear, Plane, Bot, Bowl, Car, Bike, Doe, Train. Ok? E ainda aqui, ó, nesse baú, eu tenho outros brinquedos. Eu vou mostrar pra vocês. Prestem atenção, porque semana que vem, semana que vem, dia vai fazer umas brincadeiras aqui. Eu espero que vocês lembrem, hein? Train, Bike. Eu tenho muito brinquedo aqui. Kitty. Car. Teddy Bear. Butt. Blocks. Doe. Bow. Skate. Game, videogame. Rollerblade. E aí, vocês têm alguns brinquedos desse aqui? Vamos às atividades? Abram o livro de vocês na página 26. Então, como eu disse, Toys. Como sempre, tia Kátia faz aqui em cima, escreva o nome. Brinquedos. Tá certo? Toys significa brinquedos. E aí, ó, o que é que nós vamos aprender? Do you know these toys? Você conhece esses brinquedos? Observem os brinquedos que os coleguinhas aqui estão segurando, tá certo? Porque nós vamos estudar todos eles. E aí, ó, passamos, passamos aqui pra página 27. Look, observe. E aqui tem cinco, cinco brinquedos. Ó, lê comigo. Teddy bear, bow, car, door, doll, and bike. Eu vou pedir que vocês pausem o vídeo. Filma bem direitinho aqui, ó. Pausa o vídeo e escreve o nome dos brinquedos como a gente faz em sala de aula, tá certo? Então, depois que vocês tiverem copiado o nome dos brinquedos, vamos passar aqui pra página 28, onde vocês vão draw your favorite toy. Desenhe o brinquedo favorito de vocês. Pode ser algum desses, pode ser outros que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Desenha, pinta bem caprichado e manda pra tia Kátia. Já na página 29, tem dizendo assim, ó. Cross the only one out. Marque X no elemento que não pertence à sequência. Então, gente, aqui, ó. Eu tenho três carros iguais, só tem um que é diferente. Tenho três bonecas iguais, uma é diferente. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão identificar qual que é diferente e vai marcar um X. Eu vou deixar pra vocês, pra vocês responderem, tá certo? Responde, manda pra tia Kátia. E a atividade de hoje é só essa. Até semana que vem, se Deus quiser. Bye, bye!